Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, é bom demais estar aqui com você, é muito especial ter você aí do outro lado. Peço por gentileza que você fique à vontade, esse tempo é um tempo de clamor, de fé, um tempo curto, passa tão rapidinho. Mas a gente tem visto tantos milagres acontecer, tantas pessoas que chegaram muito abatidas e através da disciplina de todo dia orar, todo dia clamar, milagres vão acontecendo, o sobrenatural vai surgindo e Deus vai tocando nos corações. Então pega esse link já, manda para alguém com uma dedicatória, deixa o like, se inscreva no canal e por favor, escreva nos comentários, se você não está assistindo ao vivo, nos comentários, se você está ao vivo no chat, o teu pedido de oração, nós vamos clamar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa energia, porque o nosso Deus é presente, está aqui nos estúdios, está aí onde você está e a glória dele vai ser manifesta e eu creio em milagres, creio no sobrenatural, creio que o nosso Deus é fiel. Tá bom? Beijo para as crianças, eu não mando beijo para as crianças, no culto é que eles me pegam. Pastor, não manda um beijo para mim. Beijo para as crianças que estão aí, vocês são muito queridas, tá bom? Já já vou ler alguns pedidos de oração e vamos ao texto bíblico, sempre trazendo um texto para a gente meditar, pensar, isso é muito precioso. Isaías capítulo 30, verso 15, fala assim ó, Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Veja, esse texto fala sobre o poder da quietude. O poder de ficar quieto. Existe um poder em não fazer, em não falar, em não gritar, em não sair correndo, em não sair quebrando as coisas. E não se precipitar com a interpretação de coisas que ainda não foram totalmente reveladas. Não tomar partido antes da hora. O silêncio, diante de algumas situações, te dará a oportunidade de ter mais clareza, de ter mais domínio, mais propriedade. Outra coisa que o texto nos fala, esse sossego que traz salvação, esse descanso que vai trazer a sua paz. Então calma, calma porque para cada dia tem o seu próprio mal. E por mais que você corra, lute, tem coisas que você não pode resolver. Estão muito além da sua capacidade. Vai derramar suor, vai chorar, vai quebrar, vai escorrer. Mas no final de contas, você não tem capacidade para resolver, porque estão em um novo nível. E essa conversão ao sossego, essa conversão à tranquilidade vai gerar a salvação. Você tem que entender que a luta sangrenta já aconteceu na cruz do Calvário. A luta sangrenta já aconteceu na cruz do Calvário. Homens e mulheres, hoje de todo mundo, por conta das feridas de Jesus, se creem no Senhor como seu Salvador. Se o confessam como seu Rei e arrependem-se de seus pecados. São salvos. Nossa salvação não está na espada, na lança. Nossa salvação está na fé, em crer que eu posso tomar posse de tudo que Jesus conquistou na cruz por mim. Eu posso tomar posse de tudo que Jesus me entregou por mim. O Deus que é fiel, o Deus que é verdadeiro, o Deus que é supremo, sublime, consolador, perdoador. Um Deus que aviva o coração, transforma a alma, quebranta o espírito. Esse Deus, e Ele vai trazer, a Bíblia diz, que na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força, mas você não quis. Essa é a tristeza. A tristeza é saber que você pode, mas você não quer. Você tem um Deus que promete salvação, promete vida eterna, promete que a morte não tem poder sobre você. Promete que vai blindar sua mente, e a pessoa deliberadamente diz, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero entregar minha vida a Jesus. Alguns até dizem, olha, eu estou perdendo. Estou perdendo. Perdendo meu tempo servindo a Deus, perdendo minha juventude servindo a Deus. Perdendo o quê? Nós não temos nada, não somos nada. Tudo que vale a pena conquistar nesta vida, vem de Deus. Ele é a nossa força. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso socorro bem presente. É o Senhor. Quero orar por você. Quero clamar. Sabe por quê? Porque nós temos vivido uma época onde a agitação está tomando conta de tudo. O nervosismo, a briga, a discussão, tudo na base da força, na base da mentira, da manipulação, da narrativa. Histórias distorcidas, pessoas destruídas por conta de que ninguém aceita perder mais. A pessoa não quer saber se ela tem razão, não. Ela só quer ganhar. E para ganhar, se ela tiver que passar por cima de valores, ela vai passar. Se para ganhar, ela tiver que passar por cima da verdade, ela vai passar. Mas você não é todo mundo. Você é diferente. Quero ler alguns pedidos de oração aqui. A Jane Maria, oração pela vida financeira. A Maria Rosângela, oração pela família. A Fabiana Alckmin, oração pela restauração do relacionamento. Jonathan Aguiar, oração por saúde mental. E a Tânia Donelis, oração pela vida do neto. Erisson Henrique. Vamos orar por todos esses pedidos. E todos que estão aí no chat representados. Liga teu pensamento em Deus. Pai querido, na autoridade do teu poder, no teu infinito amor, eu clamo Abba Pai. Meu Pai. Meu Deus. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é o nosso baluarte. O Senhor é a nossa convicção de que tudo vai ficar bem. O Senhor é a nossa esperança. E na força do teu poder e do teu infinito amor, eu clamo. Pai querido, venha ao nosso encontro agora, Senhor. Traz o sossego que o teu povo precisa. Traz o descanso que o teu povo precisa. A paz que eles precisam, Senhor. Eu quero repreender toda a agitação que tem feito esse homem e essa mulher cometer loucuras. Se precipitar. Se equivocar. Não. Nós confiamos no teu nome. E é no teu nome que nós vamos avançar de glória em glória. De vitória em vitória. De fé em fé. Eu clamo, meu Deus querido. E peço, Pai, que toda a perturbação que tomou conta da mente, do coração, que toda a perturbação que tem trazido pensamentos obscuros, tem trazido dores, caos, medo, insônia. Meu Deus, desregulando a pressão arterial. Trazendo sérios efeitos crônicos. Eu quero repreender no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é o maior que há. E em nome de Jesus agora, eu creio na tua cura. Eu creio na tua cura. Que vai trazer equilíbrio. E vai trazer salvação. Você não vai viver mais assustado. Você não vai viver mais perturbado. Não vai viver mais perdendo, se machucando, se retaliando. Não vai. Você vai viver o que Deus tem pra você. Eu declaro a glória de Deus entrando na tua casa. A glória de Deus entrando na tua família. Eu declaro equilíbrio. Eu declaro unção. Eu declaro fé. Eu declaro convicções espirituais. Que Deus colocará um novo cântico nos teus lábios. E do lugar da vergonha, haverá dupla honra. Do lugar do lamento e da dor. Haverá uma multiplicação de força. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. O brilho nos olhos voltando pra você. A paz, a fé e o sossego. A capacidade de dormir. Porque quem tem promessa dorme. Quem tem promessa descansa. E você não veio do pai e da mãe que você acha que veio. Não, antes da fundação do mundo. Deus já tinha elegido você. Por profeta. Por sacerdote. Ah, eu creio na palavra de Deus. E nós não vamos rejeitar o cuidado de Deus. Diga bem alto. Eu não vou rejeitar. É, ô Deus. Nós não vamos rejeitar o cuidado. Nós não vamos rejeitar a tua presença. Nós não vamos rejeitar o Senhor por causa de ninguém. Não, não. Nós te amamos. O Senhor é o primeiro das nossas vidas. O Senhor é o mais importante da nossa vida. O Senhor é o mais importante do nosso coração. O Senhor é a razão de estarmos em pé. O Senhor é a razão de estarmos aqui. O Senhor é a nossa única energia necessária. Ô Espírito da vida. Vai quebrando a maldição. Vai quebrando, Pai, a mentira. Vai quebrando, Senhor, a falsidade. Vai quebrando os planos arquitetados do diabo. Para trazer confusão. Não, eu não aceito. Eu declaro, Senhor, de dentro para fora. A mesma unção que o Senhor derramou sobre a mulher samaritana. Eu oro por cada um agora. De dentro para fora. Que haja um fluir. Que haja um romper. Que haja um abastecimento emocional. Toda carência. Todo buraco na alma. Todo vazio agora. Não vai permanecer. Porque o Senhor é a tua alegria. O Senhor é o teu sustento. O Senhor preenche os buracos da tua alma. Pai, eu quero interceder. Por todos os pedidos feitos aqui no chat. Quero interceder pedindo misericórdia. Situações que estão muito além da nossa capacidade. Situações que estão muito além da nossa energia. Eu oro, meu Pai. E clamo. Aba, Pai. Meu Pai. Venha ao encontro de cada necessidade. Os que estão no hospital. Os que estão internados. Os que estão doentes. Os que estão presos. Ó Deus, em vícios. Os que estão aqui, Senhor, clamando o teu nome. E pedindo socorro. Socorro, Deus. Socorro, Pai. Ouve, Pai. A palavra diz que aquele que te busca encontra. E o teu povo está te buscando aqui agora. Com toda a fé. Com toda a ousadia. E com toda a perseverança. Cada pedido colocado aqui no chat. Dos mais diferentes situações. Das mais diferentes obstáculos. Não importa o tempo. A gravidade. Não importa, Senhor. O quanto no campo da humanidade. Já foi dito que já era. Acabou. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio que o meu Deus. Em poder e glória. Ele muda histórias. Ele quebra maldições. Em nome de Jesus. Pai, eu creio no teu nome. E eu creio que nada é impossível para ti. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Digite aqui no chat. Graças a Deus. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um beijo para você. E até o próximo Clamor da Madrugada. Tchau. E até o próximo Clamor da Madrugada.